Zacarias, capítulo 7 No dia 4 do mês 9, chamado Kisleu, do quarto ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. E isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regém-Meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no quinto mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz setenta anos que vocês choram e jejuam no quinto mês e também no sétimo. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse... Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado e estocou. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim. Taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante, a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir o que eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mão. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros. E a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. A terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. A terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Legenda Adriana Zanotto